Colou o cruzamento E o Vega pegou Numa grande chance do Souza Que chegada do Grêmio Checo, Maxi Lopes não tem impedimento, Maxi Lopes O Sitiero fechou na hora certa, não deu pro Maxi Lopes O Grêmio tá todo no campo de defesa Figueroa, bola por cima buscando a participação ali do Castellin Brigou com o Hever, a bola ficou viva na área do Grêmio Vem de trás, batendo no Senna Marcelo foi buscar E o Caracas tem escanteio Maxi Lopes não tem impedimento, Maxi Lopes Pegou o Vega Na sequência o Rei Kamikaze se jogou na bola Checo de novo, Fábio Santos tá sozinho Já tem bastante gente na área do Caracas Maxi Lopes ficou no chão A sobra não chegou até o Checo A gente tá curtindo de novo o cruzamento do Fábio E aí o Maxi Lopes tomou um safanão do Barone